Ninguém gosta desses perfumes da Natura. Eita, é isso mesmo que eu ouço sempre. Bora pra ver isso tudo aqui comigo? Olá, meninas e meninas deste canal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, super cheiosa, cheia de energias boas pra mandar pra você, meu inscrito e minha inscrita do coração. Portanto, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso canal Perfumar. Aqui não tem nada meu, aqui é tudo nosso, aqui é tudo junto e misturado. Bora se inscrever no nosso canal que é maravilhoso. Esses perfumes da Natura são perfumes difíceis de agradar, sim. São perfumes difíceis de agradar, que não foram feitos, aqueles perfumes comerciais. O que quer dizer isso? Aqueles perfumes que foram feitos pra agradar a maioria, a grande massa, que todo mundo ama. Florais frescos, adocicados, leves. Não, eles fogem disso. São perfumes, sim, difíceis, que eu vou mostrar pra vocês. E que eu ouço muito, que são perfumes da Natura que ninguém gosta, são perfumes horríveis da Natura. Eu escuto com muita frequência isso. Então, a gente precisa entender aqui qual a proposta deles, né? Pra ver se você gosta. Você gosta? Aposto que tem muitos aqui que você gosta. Porque eles não têm meio termo, gente. Ou você ama, ou você odeia, que não gosta nem de saber. Quem ama, ama muito, porque são de personalidade forte. E tem pessoas que falam, não, esses aí não são pra mim. Já começando aqui, deixa pra mim aqueles perfumes da Natura que você não gosta. Que fala assim, não, esse índio não dá pra mim, esse não deu mesmo. Deixa aí que eu quero saber. Esse aqui é um amadeirado especiado. Gente, eu vou deixar o que ninguém gosta aí por último, tá? Esse ali é unanimidade. Muita gente fala, ah, eu odeio esse perfume. Vou deixar já, já. Todos são bem difíceis aqui de agradar. Esse aqui tem cardamomo, tem amadeirado, tem especiado, bem evidente. Tem pripioca, tem cardamomo, tem gerânio, tem cedro. Quem é? É o nosso humor transforma. Super compartilhável, pra você menino, pra você menina que gosta. Se joga nessas fragrâncias. É um perfume que não fica legal você usar aí durante o dia, com sol quente. Então, ele é difícil também de usar. Não só de agradar as pessoas, mas é um perfume difícil de você usar. Porque você que mora em cidade quente, é complicado você administrar aí pra poder usá-lo durante o dia. Já aqui, temperatura elevada, ele não é interessante. Eu sempre falo das fragrâncias pra vocês, baseando na estrutura dela, na proposta olfativa, no que ela traz aí pra gente, na minha experiência olfativa. A estrutura do perfume, ele não muda de pessoa pra pessoa. O que vai mudar são as suas percepções, mediante aí a temperatura e também a quantidade de borrifadas que você dá. Isso tudo aí manda muito. Então, é um perfume de poucas borrifadas. Quando você dá muita, ele dá cansaço ou fatigo. Inclusive, todos esses aqui. Se você usar em maior quantidade, mesmo se os dias estiverem frios, mesmo se as noites forem frias, você pode ter percepções erradas. Porque nenhum deles necessita de muitas borrifadas. São perfumes trabalhados, o que é de forma intensa, com matérias-primas aí também intensas. Notas que trazem peso pra fragrância. Já vou falando que todos grudam na alma, tá? Todos grudam super. São ótimos em projeção, em fixação. Olha só, esse daqui, gente, então... Quando eu fiz a resenha dele, muitas pessoas comentaram Nó, esse perfume é horrível. Esse perfume da Natura ninguém vai gostar. Porque eu fiz resenha bem antecipado, né? Muitas pessoas falaram, Nó, desse jeito ninguém vai gostar. Aí depois vieram falando, Nó, ninguém gosta desse perfume. Enfim, gente, é perfume mesmo difícil. Ele tem hude, pimenta preta, açafrão, mirra. O hude dele é aparente aí o tempo todo com essa pimenta preta. É o que predomina de início, o dardal, o de pimenta preta. Então você borrifa, você que tem rinite, alergias em geral, passa longe. Porque a pimenta dele é aquela que ataca mesmo o nariz. Fora que o amadeirado é muito intenso, muito pesado, muito denso. Gente, eu tô falando assim das fragrâncias pra poder mostrar pra vocês aí por que elas são difíceis. Porque são notas aí, né? Mais pesadas, mais densas. Tem muita gente que ama, gente. Muita gente ama. Mas tem muita gente que não consegue usar, que acha um perfume difícil de agradar. Algum desses aqui, quando, deles, né? Quando eu experimentei, eu tive um pouco de dificuldade de entender a fragrância. Por isso que é bom a gente dar chances, né? Aquela fragrância que você borrife e fala, nossa, não me agradou de primeira. Mas ela pode te agradar depois. Porque você vai acostumando com aquela fragrância, você vai entendendo a proposta dela. Então é assim que a gente experimenta perfume. Agora, se você borrife e já te faz mal essa coisa toda, Aí não vale a pena você insistir com a fragrância, né? Mas se você passa com o sol quente, depois experimenta aí com um dia mais ameno pra você ver. Ela esquenta sobre essa fragrância aqui, que é o nosso U de Pimenta da Natura. Que é a minha seleção toda da Natura. E o U de Pimenta, o que que acontece, gente? Ele é o perfume que te esquenta. Eu sempre dou exemplo aqui de roupa. Nós temos o quê? Um conjunto de moletom que é super gostoso, super confortável. Uma calça de couro, uma jaqueta de couro. Daí você vai usar a jaqueta de couro porque você gosta dela com o sol de 40 graus? Você não vai. E os perfumes também, eles trazem cada um a proposta. Então você não vai usar um de pimenta que te esquenta na temperatura de 40 graus. É a mesma coisa. Você pode até gostar dele. Mas em algum momento ali, quem vai acontecer vai te incomodar com uma jaqueta de couro. Vai te incomodar. Você vai transpirar muito. Você vai dar náusea. Vai dar dor de cabeça. Vai dar cansaço olfativo. Então a gente tem que olhar muito aí o gostar das fragrâncias. E quando a gente consegue usá-las. Que não é sempre que a gente quer. Tem muitos perfumes aqui que eu adoro, que eu amo de paixão. E não consigo usá-los com frequência. Eu uso uma vez, outra, né? A hora que baixa a temperatura eu já vou lá e uso. Mas não consigo usar com frequência. A minha roupa de couro também é assim. Adoro ela. Mas quando é que eu uso? Difícil, mulher. Essa cidade é quente. Tem perfume que é difícil a gente usar, né? Quando a cidade é quente. Quando tem esse calor todo. Agora, primavera, verão, então. Eles são mais difíceis ainda de você colocar na sua rotina perfumada. Eu até deixo aí o link, tá? De todos os perfumes sempre pra vocês. Já com o menor preço. Na descrição do vídeo. Caso algum desses aqui encaixe direitinho aí pra você. Agora nós temos esse aqui, gente. Que ele tem especiárias indianas. Tem várias especiarias. Diversas especiarias, tá? Ele é todo especiado, quente. E ele tem a canela que é proeminente de Nissin al-Droidal. É um perfume denso, pesado, trabalhado de forma super intensa. É um perfume muito, muito, muito gostoso. Mas não é fácil de agradar mesmo. É que é o nosso Luna Ruby. Quando eu fiz resenha dele agora, né? Que ele foi relançado pela Natura. Muita gente vai falar, nó que arrependimento, comprei esse perfume. Gente, não é perfume de Dublite. Primeiro que nenhum perfume é de Dublite. Mas tem perfumes que são mais fáceis de agradar. Que são aqueles comerciais que eu falei pra vocês, né? Perfumes que foram feitos pra agradar a maioria. Aqui não. Aqui são perfumes, sabe? De muito peso. São perfumes diferentões. Que não é todo mundo que vai pegar e vai borrifar. E vai se dar bem com eles. Então, por isso, eu tô aqui pra alertar vocês, sim. Não tô falando mal de nenhuma fragrância. Porque, inclusive, todas essas que eu uso, eu gosto deles. Mas, confesso pra vocês que não é fácil. Não é fácil de usar. Não é você pegar isso em 4 horas da manhã. E ir pro metrô, ir pro ônibus com um perfume desse. Não é, não. Vai chegar no seu trabalho, vai desmaiar meia dúzia. Gente, a gente precisa entender mesmo que a gente goste muito. Tem muita gente que ama? Tem, tem sim. Tem muita gente que fala, não, perfume da minha vida. Perfume tatatatatá. Beleza. Mas, você gostar, e daí você borrifar duzinhas, borrifar de entrar dentro de um ônibus, dentro de um Uber, matar o Uber, ir pra escola, ou ir pra, sei lá, pra onde, matar meia dúzia, onde você for. Gente, não. Vamos ter cautela, vamos ter calma. O Luna Ruby, ele é quente de um jeito. Ele tem essa canela aí que fala com o seu negócio. Tem um balacubaco, sabe? É seduzente. Ele é sedutor, ele é sex. Vai pro encontro, um jantar especial. Você sabe que a pessoa gosta. Você sabe que... Meu marido, a gente vê rinite. Se eu usar aqui... Gente, ele esfirra a quantidade, vocês não tem noção. E olha que ele melhorou muito já. Eu tô rindo, é maldade. Mas olha que ele melhorou muito, tá? Agora ele usa até umas bombinhas aí. Mas antes, não! Você passasse aqui com ele, desmaiava o coitado. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela e usar as fragrâncias também. Porque a gente usa pra gente, mas quando eles são bem, assim, expansivos, tem o outro, né? E a gente precisa pensar no outro também. Agora nós temos um aqui que tem couro, tem tabaco, tem caramelo, tuberose e canela. Pensa, couro, tabaco, caramelo, tuberose e canela. Sem falar que as notas dele vão mais pro lado masculino do que pro lado feminino. Inclusive, todos esses aqui. As notas puxam mais pro lado masculino pelos parâmetros da perfumaria. Não é que é masculino e feminino, né? Perfume não tem gênero. Perfume, você tem que ficar com ele. Passou, gostou, se joga. Mas esses aqui, eles vão mais pro lado masculino do que pro lado feminino. Com certeza, as notas aí, elas são notas mais robustas, mais pesadas, mais densas, mais intensas. E puxam, sim, pra aquele lado mais masculino de ser. Tanto é que esse aqui, muita gente fala, nossa, é um perfume masculino da Natura. Que é o nosso Ilia Dual. Ilia Dual tem muito peso. Tem um do Sor, também, que chama Super Atenção do Caramelo. Mas o couro, o tabaco, é o que chama atenção. E couro e tabaco é mais usado o quê? Na perfumaria masculina. É o que a gente mais vê, né? E ainda tem o quê? Tuberosa, que é uma flor que chama super atenção. E todas essas notas aqui são trabalhadas de forma muito intensas, muito pesadas, muito densas. Com muita intensidade. Então, você chega chegando, chega com tudo. Ele chega, ele invade o ambiente. Ele agride o nariz das pessoas. Então, por isso, tem que tomar cuidado, porque ele chega com tudo mesmo. Pra trabalho, pra dia a dia, fora de chance, gente. Não tem chance nenhuma de você usá-lo aí no seu dia a dia. Pra ir pro trabalho, sei lá, pra ir no seu mercado, essa coisa toda, tá? Não é dia a dia. Pra poder fazer atividades físicas. Nenhum desses aqui, eles vão pra esse lado. São perfumes noturnos. Perfumes de duas, três borrifadas aí, pra você ficar cheirosa. Outro diferentão aqui, que quando você passa, você é a única com esse cheiro. Todas as vezes é que são bem únicos, né? A gente não fica sentindo aí com muita facilidade no dia a dia. O Nassomos. Muita gente ama esse perfume, mas sim, ele vai na vibe diferente. Ele é diferentão, ele é sedutor. Tem também aí notas quentes, notas pesadas, especiadas. Tem o floral também marcante. E aí você dando duas, três borrifadas, você fica cheirosa a noite toda. Porque assim é mais noturno, né? E ele tem uma fixação incrível. Inclusive todos esses aqui. Você passa, é noite toda cheirosa. Se bater na roupa, não sai nunca mais, tá? Até a próxima encarnação, você tá cheirosa. Sua roupa tá cheirosa. Ele é incrível. É pra mulherão, é perfume poderoso. Pra você chamar super atenção. Então pode se jogar. E se você gosta dessa proposta, é pra você. Agora tome cuidado aí. Quando você vai conhecer esse estilo de fragrância, vá sempre com calma, dê poucas borrifadas. Use em dias mais a menos. Temperatura aí mais fresquinha. Porque fica mais adequado. Porque as percepções podem ficar distorcidas aí. Quando você usa em altos temperaturas. Agora o mais diferentão de todos. Aquele que muita gente fala que odeia. Eu já ouvi tanto. Esse perfume da Natura é horrível. Já ouvi essa frase mil vezes aqui com o nosso Essencial UD. Por quê? É UD, é madeira. Madeira bem pesada, bem densa. É resinoso. Ele traz aquele lado resinoso. Então assim, aqui tem flores? Tem. Inclusive tem rosas. Mas o floral dele fica em terceiro plano. Porque é o lado amadeirado. É que chama atenção. Aqui você não vai sentir perfume fresquinho. Começa cítrico. E depois vai evoluindo, não. É praticamente o mesmo cheirinho de início. Até a secagem dele. Que nunca termina, tá? Porque esse aqui não sai nunca de você. É incrível. Esse aqui é no DNA que ele gruda. Nem é no osso. Nem é na... É DNA. Gruda e não sai jamais. Se você gosta de perfume com alta performance. Tanto de projeção. Ele é bem expansivo. Chegou, todo mundo sente. Quanto também na fixação. Todos esses aqui dão banho de projeção e fixação. Perfumes maravilhosos. Pra você que gosta dessa pegada aí. Mais poderosa, mais sedutora. Aqui, gente. É madeira, madeira, madeira. Perfume amadeirado ao extremo. As rosas eu sinto. Nuances assim bem leves. Bem discretas, digamos assim. No decorrer da secagem. Mas o tempo todo é o lado amadeirado. Então, perfume de duas, três borrifadas. Pra você ficar cheirosa aí pro resto da vida. Me conta qual perfume aí da Natura você não gosta. Qual é aquele também é difícil. Às vezes você até gosta. Mas ele é difícil de usar. Conta tudo pra mim. Não se esqueça do like. Se inscreveu no nosso canal perfumado. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL